João 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão, Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou, Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, Não. Então Jesus disse, Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns noventa metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse, Traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com cento e cinquenta e três grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, Quem é você? Porque sabiam o que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me amas mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me amas? Ele respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me amas? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus lhe disse, Apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria. Mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, Siga-me. Então, Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que, na ceia, havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar. Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus. Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu, Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunha a respeito destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas. Uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Tchau. 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 Tchau.